E vou gamutu na cuissonga, cuissonga E vou gamutu na cuissonga, cuissonga E vou gamutu na cuissonga, cuissonga Niki echi sarula Ugitenya boni pukurura jusuye Aguro kuzetu jane kubukubutu na Neka kuzarira weno tege kusarula Nika kye gere yer ime Nih muse tu sarulir Sarulir yongami e suazatu golore Nih muse anibi harim se ro tu sarulir fuma Nih mero zahivur kuzze ayje zikuriv chu Nukore ne de te sarulir Nih muse tu sarulir Sarulir yongami e suazatu golore Temos a mim, me olhe o espero, tu só não é fuma Minha luz da vida, você é a dizer que eu lhe chum Tu corra de direita e só dura Música 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 Música